Catarse, cura através das emoções. Você sabe o que é isso? Meu nome é Cidelis, sou psicanalista, aluna analista da Ibrapsi e vou falar com você sobre isso hoje. Catarse é um momento onde, de forma involuntária, o paciente que é bem acolhido, em um set analítico, se sente seguro para expressar suas emoções. Por quê? Porque ele tem total confiança em seu analista, de que esse analista ouve, o compreende e que o que ele está falando ficará ali, guardado entre os dois. Então, esse paciente que está sentindo dores, males psíquicos, que muitas vezes nem ele mesmo compreende aquilo que está acontecendo com ele, ele pode estar em pânico, ele pode estar tendo síndrome do toque, ele pode estar tendo atitudes em que, ora, ele está feliz, ora, ele está triste. E ele não compreende o que está acontecendo. E através da análise, ele vai ter um alguém com um ouvido atento, uma escuta ativa. Para quê? Para que essa pessoa possa ali perceber onde estão os problemas, possa perceber os chistes, os insights, os atos falhos. E conduzir esse paciente de forma a ele conseguir perceber onde está a dor, onde está o motivo daquele sofrimento, onde está guardado aquele trauma, em que fase da vida. Será que é na infância? Será que é na adolescência? Ou será que é agora, na vida adulta? Juntos, analista e paciente vão destrinchar, procurar como alguém que cava um produto, alguma coisa assim arqueológica que está muito escondido. Por quê? Porque nós somos 10% conscientes e 90% inconscientes. Então, muitas vezes, a gente age de uma maneira que a gente não compreende. A gente tem ações que nós mesmos não compreendemos. E nós não sabemos onde está tudo isso aqui, guardado dentro de nós. Então, através dessa escutativa, dessa empatia, desse carisma do analista, o analisando, o paciente, ele vai conseguir chegar até a sua dor, até o seu trauma, até o motivo daquele sofrimento que ele está passando. E ele, às vezes, pensa que é o hoje, que é o momento presente, que é o que aconteceu agora. Mas são coisas que vêm se repetindo. Então, através de análise analítica, psicanalítica, a pessoa vai conseguir perceber onde está a sua dor. E será encorajado a expressar essa dor, a demonstrar e perceber onde está esse sentimento, em que trauma está guardado esse tipo de emoção. E assim, com a ajuda do analista, sem julgamentos, ele vai poder expressar a sua dor, colocar para fora aquele sentimento que tanto o oprime. E assim vai acontecer a catarse. Ele vai conseguir colocar para fora, através de choro, através de sentir raiva, de algo que ele não percebia, aquelas emoções que estavam como que solidificadas, guardadas, no fundo de uma panelinha de pressão, que estavam ali oprimindo e machucando o nosso paciente. Então, dessa forma, aquele paciente que é tratado pela rede de análise, muito bem preparada, da Ibrapsi, da Freud University, onde existe não só uma rede de análise, mas também aquele analista está preparado para receber o seu paciente, porque ele também faz análise. Existe ali o tripé psicanalítico, que é a prática, o seu próprio tratamento psicanalítico e a teoria. Além de supervisões onde o analista é preparado e moldado dia a dia para cumprir muito bem o seu papel. É isso que a Freud University e também a Ibrapsi estão oferecendo a cada um de vocês, através de fazerem cursos de pós-graduação, mestrado e graduação. em psicanálise e até mesmo também de ser tratados de maneira psicanalítica, adentrando o seu subconsciente e cuidando das dores emocionais de cada um, através da rede de análise da Ibrapsi. É um prazer ter você com a gente. Vem, vamos aprender juntos a psicanálise. Vamos juntos desvendar o mundo do subconsciente e poder nos tratar de maneira psicanalítica, olhando para o fundo da nossa alma, para o fundo do nosso subconsciente e nos autocurando de maneira psíquica, somática e psicossomática. Se inscreva na Ibrapsi e acompanhe a gente. É um prazer ter você aqui. É um prazer ter você aqui.